Obrigado Sr. Presidente, queria cumprimentar o Ministro das Finanças e a sua equipa de secretários de Estado. Sr. Ministro, o nem sempre um tom é o melhor indicador para saber se um discurso é ou não insultuoso. O Sr. Ministro pode falar de forma pausada, mas não é por isso que é menos agressivo ou menos insultuoso. E aquilo que fez hoje o Parlamento aqui, aliás uma prática reiterada que já tem sido comum nestes dois anos em que é Ministro, é o sistemático desrespeito pela Assembleia da República e pelo trabalho dos deputados. Essa sua chalaça de dizer que enviou quatro minutos antes para o Parlamento do que enviou para a Comissão Europeia... Disse uns minutos. Sr. Ministro, as formalidades democráticas são substantivas. Exprimem respeito pelas instituições, nomeadamente pelo Parlamento Português. E não é mandar dez segundos, cinco segundos ou uns minutos antes que configura respeito pelo Parlamento. E pode dizer quão devagar quiser. Pode falar tão pausadamente como quiser. Que não é por isso que falta menos ao respeito a estes deputados e a esta instituição. Agora, falando do DEO, ou talvez fosse melhor chamar, em vez de documento de estratégia orçamental, chamar-lhe de documento de balbúrdia orçamental, uma vez que o Sr. Ministro das Finanças é, provavelmente, nesta sala, a pessoa que menos está qualificada para falar de responsabilidade, porque o Sr. Ministro há pouco acusou o deputado Fernando Medina e o Partido Socialista de incapacidade patológica de assumir as suas responsabilidades. O Sr. Ministro das Finanças faz pior. Tem uma incapacidade patológica de assumir as suas responsabilidades. Tem uma incapacidade patológica de reconhecer a realidade. E os atrasos e as estrapalhadas nos DEOs com os Conselhos de Ministros intermináveis, que nada decidem, que remetem para futuros Conselhos de Ministros, onde eventualmente se decidirá algo. Se o Sr. Ministro das Finanças desbloquear a sua obsessão com uma estratégia que não pode funcionar, isso sim, Sr. Ministro das Finanças, isso sim é incapacidade patológica e é a sua. O Sr. Ministro das Finanças é, neste momento, tóxico. E os portugueses, se calhar, gostavam que se fizesse um swap para retirar o Sr. Ministro das Finanças deste país, porque, de facto, a sua atuação, a sua atuação, para ir de desrespeito institucional, é apenas e só a destruição do país, que é aquilo que tem feito nestes últimos dois anos. O Sr. Ministro das Finanças, estamos aqui a discutir um DEO que não existe. E esta é uma audição que já foi sucessivamente adiada. E o que o Sr. Ministro das Finanças, a única novidade que o Sr. Ministro das Finanças aqui disse hoje, foi que, ao contrário dos resultados, ou dos pré-resultados da sétima avaliação, a austeridade em 2014 não será 1.7 mil milhões de euros, 1.2 do PIB, mas será 2.8 mil milhões de euros. Ou seja, o Sr. Ministro das Finanças, sem um documento que o suporte, no âmbito de uma alegada sétima avaliação, que ainda não acabou, acha por bem vir aqui, sem um documento, sem qualquer conteúdo, dizer ao país que afinal vai quase duplicar a austeridade em 2014. E depois quer que nós acreditemos que em 2014 a economia portuguesa vai crescer exatamente o mesmo que os números anteriores previam, isto é, 0.3 ou 0.5%. O Sr. Ministro das Finanças, neste momento, não tem qualquer credibilidade. Eu estou convencido que era melhor não apresentar déu nenhum e, se calhar, não apresentar orçamento gratificativo nenhum, porque tudo aquilo que o Sr. toca, ou é ilegal, ou é destrutivo, ou pior, é ambos, que têm sido todos os orçamentos que apresenta nesta Casa. O Sr. Ministro das Finanças fez aqui um conjunto de afirmações que, vamos desculpar, são falsas. O Sr. Ministro das Finanças veio aqui dizer que estamos no caminho de redução do endividamento. O Sr. Ministro das Finanças, vou-lhe dar aqui dois números. Em 2011, a dívida total do país, famílias, empresas e Estado, era 421% do PIB. Hoje, ou melhor, no quarto trimestre de 2012, ou seja, hoje é ainda pior, porque a economia está a cair mais, era 444% do PIB. A dívida externa, que o Sr. Ministro das Finanças se apresenta como salvador da dívida externa, no final de 2011, era 104% do PIB, e agora é 116% do PIB. Está a aumentar, Sr. Ministro das Finanças. Curiosamente, já agora, o endividamento externo do país, a posição de investimento exterior, em 2010 era 107%. De facto, de 2010 para 2011, caiu. Mas com a sua brilhante e maravilhosa estratégia de salvamento do país, o Sr. Ministro das Finanças o que fez foi afundar e inverter o ciclo. Não há redução de endividamento nenhum, em lado nenhum do país, Sr. Ministro das Finanças. Portanto, entendamos sobre esse ponto. Neste momento, não estamos a desendividar o país. O Sr. Ministro, há uns tempos, veio aqui dizer que eu estava enganado e que era um dado do mês, um outlier que, de facto, não representava a tendência, representa, Sr. Ministro das Finanças. Em 2012, até agora, este endividamento não tem diminuído. E, portanto, já podemos falar em tendência, quando são vários meses seguidos. O Sr. Ministro não está a desendividar o país. Está, e sim, a destruir o país. O Sr. Ministro das Finanças agora refugia-se numa realidade a que se chama estrutural. A generalidade dos portugueses vive numa realidade que é conjuntural, que é real, é a que existe hoje. Mas o Sr. Ministro remete-nos para outra, que é estrutural. Então, estruturalmente, o déficit é menor, embora conjunturalmente não seja. Estruturalmente, o potencial de crescimento da economia é enorme, embora nada disso se veja na realidade onde nós realmente vivemos. Ante o Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Ministro das Finanças tem de acordar de uma vez por todas, abrir os olhos e perceber, deixar de ser, quando há suas palavras, patologicamente teimoso, e perceber que não está a salvar o país, Sr. Ministro das Finanças. O Sr. Ministro das Finanças fala aqui da descida dos juros e alega que há uma relação causal entre uma suposta credulidade que o país ganhou e a descida dos juros. Bem, Espanha falhou o déficit, aumentou-o até. Dispõe-se a não cumprir, anunciou ontem que vai falhar e que vai adiar para mais dois anos. O que é que acontece aos juros? Deixem. Itália sem governo, com uma economia muito degradada e em degradação acelerada. E o que é que acontece aos juros? Baixam os juros. Sr. Ministro das Finanças, de uma vez por todas, os juros não têm qualquer relação com a política orçamental. São explicados apenas por uma razão. São explicados apenas por uma razão. Se houver um banco central que as apoie, e é por isso que aquele gráfico ali demonstrou que as taxas de juros começam a cair no final de 2011, é porque houve uma coisa chamada LTRO, anunciada em dezembro de 2011. E caem a seguir por causa das OMT. Enquanto houver apoio ao programa português ou a qualquer outro, e enquanto os responsáveis europeus aceitarem os desvios como normais, os juros descerão. E, portanto, não está no conteúdo da política orçamental. Está na estratégia europeia e está no apoio desses líderes europeus a uma estratégia nacional. Acontece que neste momento, este governo, é um dos únicos que insistem em seguir cegamente e, teimosamente, uma estratégia que já demonstrou não poder resultar. O Sr. Ministro das Finanças podia desafiar a Europa e constatá-la com as falhanças deste programa e tentar, de facto, negociar uma estratégia credível, coisa que esta não é, e eu posso lhe garantir, posso lhe garantir, que os juros não desceriam, como não desceram para qualquer outro país. Portanto, Sr. Ministro das Finanças, não venha aqui dizer que, para os juros descerem, Portugal tem que destruir essa economia, porque isso não é verdade. A destruição da economia portuguesa terá apenas como consequência a destruição da economia portuguesa. O Sr. Ministro das Finanças está neste momento com um desemprego próximo dos 20%. Tem a maior recessão da história da democracia portuguesa, o maior nível de dívida e o maior aumento de dívida de sempre. E diz-nos que estamos a criar condições para o crescimento. Não estamos, Sr. Ministro das Finanças, aquilo que diz de termos estabilizado o setor financeiro, recapitalizado, melhorado a situação de liquidez, é verdade. Mas um banco recapitalizado e com acesso a liquidez não é garantido, ao contrário do que o Sr. pensa e reafirma sempre que fala deste tema, não vão baixar as taxas de juros, nem vai aumentar o crédito. Um país como a Inglaterra, Sr. Ministro das Finanças, que tem soberania monetária, tem as taxas de juros mais baixas da sua história e há registros de 300 anos, com injeções de liquidez como não há memória de nenhum Banco Central no mundo. O que é que acontece ao crédito das pequenas e médias empresas? Responda-me, Sr. Ministro. Tem problemas qualitativamente semelhantes, qualitativamente semelhantes, não em grau, mas qualitativamente semelhantes, semelhantes aos portugueses. O crédito não chega à economia, como não chega à economia em quase nenhum país, por muito estabilizado que esteja o setor financeiro. E porquê, Sr. Ministro? Exatamente por aquela única razão que o Sr. sistematicamente desvaloriza e que está empenhado em dar cabo dela, que é a procura. Em todos os países da Europa, em maior ou menor grau, em Portugal, os empresários portugueses dizem, em todos os inquéritos, que a principal causa, e disseram os banqueiros também, o Dr. Faria de Oliveira veio aqui, o Engenheiro Faria de Oliveira, dizer isso mesmo, que a recessão neste momento é a principal causa de não haver retoma do fluxo de crédito na economia. E o Sr. Ministro das Finanças, fecha os olhos a isto. E, portanto, Sr. Ministro das Finanças, a sua estratégia não se limita a estar a falhar. Ela não tem condições para funcionar. E o único fator em que o Sr. Ministro das Finanças atribui o salvamento e a inversão de ciclo que vai, subitamente, estimular o investimento, não pode acontecer pela razão que não acontece em nenhum país do mundo que já está estabilizado. E, portanto, o Sr. Ministro das Finanças, o que tem a apresentar aos portugueses é mais do mesmo e nenhuma possibilidade disto inverter. Portanto, Sr. Ministro, o Sr. Ministro tem um túnel ao fundo do túnel a que seguirá outro túnel. E o Sr. Ministro é bom que reconheça isto rapidamente. Se eu vou terminar agora, o Sr. Ministro mostrou-se aqui muito escandalizado e até um pouco exaltado, coisa que não é normal no seu discurso. Sem terminar, Sr. Deputado. Com perdas potenciais de 3 mil milhões de euros nos swaps. O que o Sr. Ministro das Finanças já fez e se prepara para agravar são perdas decorrentes da austeridade que as suas políticas criaram, de 4 mil milhões de euros no ano passado, que não é uma vez, não é uma perda extraordinária. É uma perda permanente e estrutural de todos os anos 4 mil milhões de euros, Sr. Ministro das Finanças. O Sr. Ministro das Finanças é, neste momento, a pior e a maior ameaça à estabilidade deste país e ao sucesso do processo de ajustamento e da nossa pertença da zona euro. Porque uma coisa lhe garanto, não só as suas referências intelectuais nos últimos meses colapsaram e erruíram todas e, portanto, este programa não tem qualquer credibilidade teórica, como já se viu que não tem credibilidade prática, Sr. Ministro das Finanças. Portanto, das duas, uma ou muda ou sai. E é isto que o país precisa e precisa rapidamente, porque o Sr. não tem condições para continuar a liderar qualquer processo negocial que pretenda representar os interesses portugueses.